Ladainha do Sagrado Coração de Jesus Deus Filho, Redentor do Mundo, tem de piedade de nós Deus Espírito Santo, tem de piedade de nós Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tem de piedade de nós Coração de Jesus, Filho do Pai Eterno, tem de piedade de nós Coração de Jesus, formado pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, tem de piedade de nós Coração de Jesus, unido substancialmente ao Verbo de Deus, tem de piedade de nós Coração de Jesus, de Majestade Infinita, tem de piedade de nós Coração de Jesus, templo santo de Deus, tem de piedade de nós Coração de Jesus, tabernáculo do Altíssimo, tem de piedade de nós Coração de Jesus, casa de Deus e porta do céu, tem de piedade de nós Coração de Jesus, fornalha ardente de caridade, tem de piedade de nós Coração de Jesus, receptáculo de justiça e de amor, tem de piedade de nós Coração de Jesus, cheio de bondade e de amor, tem de piedade de nós Coração de Jesus, abismo de todas as virtudes, tem de piedade de nós Coração de Jesus, digníssimo de todo o louvor, tem de piedade de nós Coração de Jesus, rei centro de todos os corações, tem de piedade de nós Coração de Jesus, no qual estão os tesouros da sabedoria e da ciência, tem de piedade de nós Coração de Jesus, no qual habita toda a plenitude da divindade, tem de piedade de nós Coração de Jesus, no qual o Pai pôs as suas complacências, tem de piedade de nós Coração de Jesus, de cuja plenitude todos nós recebemos, tem de piedade de nós Coração de Jesus, desejo das colinas eternas, tem de piedade de nós Coração de Jesus, paciente e de muita misericórdia, tem de piedade de nós Coração de Jesus, rico para todos os que vos invocam, tem de piedade de nós Coração de Jesus, fonte de vida e de santidade, tem de piedade de nós Coração de Jesus, propiciação pelos nossos pecados, tem de piedade de nós Coração de Jesus, saturado de opobrios, tem de piedade de nós Coração de Jesus, esmagado pelos nossos pecados, tem de piedade de nós Coração de Jesus, feito obediente até a morte, tem de piedade de nós Coração de Jesus, atravessado pela lança, tem de piedade de nós Coração de Jesus, fonte de toda a consolação, tem de piedade de nós Coração de Jesus, nossa vida e ressurreição, tem de piedade de nós Coração de Jesus, nossa paz e reconciliação, tem de piedade de nós Coração de Jesus, vítima dos pecadores, tem de piedade de nós Coração de Jesus, salvação dos que esperam em vós, tem de piedade de nós Coração de Jesus, delícia de todos os santos, tem de piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo Perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo Ouvi-nos, Senhor Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo Tem de piedade de nós Jesus, manso e humilde de coração Fazei nosso coração semelhante ao vosso Oremos Deus onipotente e eterno Olhai para o coração de vosso Filho de Letíssimo E para os louvores e as satisfações que ele em nome dos pecadores Vos tributa E aos que imploram A vossa misericórdia Concedei benigno o perdão Em nome de vosso mesmo Filho Jesus Cristo Que convosco vive e reina em união com o Espírito Santo Por todos os séculos dos séculos Amém Se você gostou deste vídeo Se inscreva no canal Curta, comente, compartilha Obrigada por ter assistido Tchau 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 Tchau